Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo todas as informações do jogo Fortaleza e Náutico pela Copa do Nordeste, o jogo hoje às 19h no estádio Presidente Vargas. Vamos saber todos os detalhes desse jogo, escalações, arbitragens, onde você pode assistir o jogo e também desfalques dos dois times. Chegando aí os detalhes do jogo Fortaleza e Náutico, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Leão, te inscreve no canal, te inscreve no canal. Você, torcedor do Timbu, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Fortaleza e do Náutico. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, Fortaleza e Náutico entram em campo neste domingo, hoje às 19h, o jogo no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, em jogo antecipado da sétima rodada da Copa do Nordeste. Fortaleza que vive boa fase aí no início da temporada, o time avançou de fase no campeonato cearense e com boas atuações, inclusive. Na Copa do Nordeste, o Leão lidera o Grupo A com 12 pontos, com 4 vitórias e 1 derrota. O time quer seguir na liderança, mas tem também confronto importante pela Libertadores no meio da semana. Por isso, talvez o Fortaleza vá com um time misto. O Náutico também chega motivado, na quinta-feira o Timbu derrotou o Vitória por 3x2, 3x2 o placar. Foi fora de casa o jogo, resultado que levou o time ao segundo lugar no Grupo B, com o mesmo número de pontos do líder Ceará. Um novo triunfo, além da liderança, significa também um enorme passo rumo à classificação. A transmissão Nosso Futebol, que é um canal por assinatura, e as prováveis escalações Fortaleza, do técnico Juan Pablo Voivo, da Fortaleza, que vem fazendo bons jogos nas competições que disputa e encontrou bom funcionamento para o grupo, especialmente no ataque. Das 11 partidas que fez até aqui, não marcou em apenas duas na derrota para o ABC e no empate com o Deportivo Maldonado, pela Libertadores da América. A equipe de Voivoda teve compromisso importante no meio da semana pela Libertadores e tem o duelo de volta na Arena Castelão no dia 2. Pensando nisso, o técnico deve poupar algumas peças e promover também mudanças no time do Fortaleza. Pedro Rocha, Lucas Crispim e Moisés seguem no Departamento Médico. Vamos então conferir a provável escalação do Fortaleza, que deve entrar em campo com João Ricardo, Dudu, Brites, Cebajos, Lucas Esteves, Zé Welleson, Lucas Sacha, Caleb e Iago Pikachu e no ataque Lucero e Romero. Desfalques, Pedro Rocha, Lucas Crispim e Moisés. Vamos conferir de novo a provável escalação de Juan Pablo Voivoda, João Ricardo é goleiro, Dudu lateral direito, Brites e Cebajos formam a dupla de zaga e na lateral esquerda o Lucas Esteves. Zé Welleson, Lucas Sacha, Caleb e Iago Pikachu formam o meio de campo e no ataque Lucero e Romero. Já o náutico do técnico Dado Cavalcante, o Alvi Rubro mudou o planejamento para focar na Copa do Brasil em que estreia na quarta-feira e por isso usará uma escalação reserva. Até mesmo o técnico Dado Cavalcante está fora para trabalhar no Recife com os titulares do próximo confronto. Dado acompanhará a distância e o auxiliar Pedro Gama será responsável por comandar o time em campo. O técnico adiantou o uso de uma equipe mais jovem, mas há chance também de acionar Jael para conceder minutos em campo. Provável escalação tem Bruno Lopes, Diego Ferreira, Anilson Odivan e Alain Cardoso, Matheus Cocão, Natan e Regis Tosati, Fernando Neto, Jael e Cauã Muniz. Repetindo, o goleiro é o goleiro, Diego Ferreira, Anilson Odivan formando a dupla de zaga e Alain Cardoso, lateral esquerdo. Matheus Cocão, Natan e Regis Tosati formam o meio de campo, Fernando Neto, Jael e Cauã Muniz o ataque do náutico. Sonder Falkes, Gabriel Santiago atacante e Matheus Carvalho meia, ambos estão lesionados. Pendurados, Wagner o goleiro e Juan Galto volante. Arbitragem, o árbitro Paulo José Souza Mourão. Assistente 1, Antônio Adriano de Oliveira. Assistente 2, Ivanildo Gonçalves da Silva, todos do Maranhão. E o quarto árbitro, Antônio Magno Lima, cordeiro do Ceará. Tá aí, portanto, Fortaleza e Náutico. É hoje o jogo às 19 horas, partida válida aí pela Copa do Nordeste. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Leão do Psi, alô torcedor do Timbu. Te inscreve no canal, te inscreve no canal. Porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Fortaleza e do Náutico. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.